O corpo de um homem foi encontrado na praia de Jeribá na manhã desta segunda-feira. Ele foi identificado como ex-secretário de turismo de Búzios. Veja só. Isaac Tilinger tinha 63 anos e cumpriu três mandatos como secretário de turismo de Búzios no governo anterior. O corpo dele foi encontrado por banhistas na praia de Jeribá na manhã desta segunda-feira. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local, ele já havia morrido. O médico do ex-secretário esteve no local e constatou que a causa da morte foi mal súbito, por isso não precisou de perícia. A polícia militar ficou na praia até a chegada do Rabecão. Segundo amigos, Isaac tinha costume de caminhar todas as manhãs em Jeribá e lamentam a morte. A gente perde muito. É um momento muito triste, um momento muito ruim para a gente, para todos nós. Eu fui acordado cedo logo, estou aqui desde cedo. E a gente perde. Perde um grande profissional e eu perco, em particular, um grande amigo. Um grande amigo meu, da minha família. Meus filhos estão lá desolados, minha esposa, todos eles. Para a gente é uma perda muito grande. Eu perco um colega e, eu diria, um amigo. O Isaac, eu como empresário, tenho quatro anos em Búzios, cinco anos. E o Isaac sempre foi muito carinhoso, muito atencioso e sempre dando orientações interessantes. Do ponto de vista pessoal, eu diria que perco um amigo.